Segundo o Ângelo Neto, consultor do SEBRAE, os microempreendedores individuais com pendência junto à Receita Federal devem regularizar sua situação até o dia 31 de janeiro. É uma ação da Receita Federal que visa regularizar os débitos que os MEIs têm com a Receita. A regularização é importante para aquele MEI que deseja permanecer como MEI. E a não regularização, ela acarreta no desenquadramento não somente no CIMEI como no regime tributário do Simples Nacional devendo ao empreendedor optar por outro regime posteriormente, lucro presumido, lucro real, enfim. Então é bem importante essa regularização dentro do prazo que está estipulado, 31 de janeiro para que não haja esse desenquadramento e maiores transtornos para o empreendedor. O consultor explica os procedimentos necessários para regularizar a situação do MEI. Nós temos um guia que foi desenvolvido através do SEBRAE em parceria com o Ministério do Empreendedorismo que está disponível lá no site do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porto. É lá no www.gov.br.mrmemp. M-E-M-P